Música Olha só, noite de quinta-feira, estamos aqui no plantão veneno, no centro da cidade de Bacabal. Nesse exato momento, uma guarnição do tenente Marconi, da equipe da Fussa Tática, está aqui no Banco do Brasil. As informações de um crime de estelionato, uma quadrilha está aí hackeando algumas contas aqui na cidade de Bacabal, inclusive agora uma mulher, foi mais uma vítima aqui na cidade. Essa mulher que trabalha aqui no município de Bacabal, muito conhecida aqui na cidade, e lamentavelmente foi mais uma vítima dessa quadrilha. A quadrilha essa que inclusive está entrando aí no Instagram das pessoas que é amiga dessa mulher, que trabalha aqui na cidade de Bacabal, que lamentavelmente ele está hackeando aí, pedindo e-mail de várias contas e também aproveitando aí para fazer o hacke de várias contas aqui no município de Bacabal. Nossa equipe está aguardando aqui o tenente Marconi, que vai sair aqui da localidade do Banco do Brasil. Ele veio até aqui com essa mulher para ver se a conta dela estaria aí o valor que ela teria deixado, para ver se eles ainda não conseguiram mexer nessa conta. Inclusive ela está prestando todas as informações para a guarnição da polícia militar. Vamos conversar aqui agora com a Jéssica, ela que está passando por esse momento difícil, trabalha com brozeamento aqui na cidade de Bacabal, e a situação lamentável que está ocorrendo, não somente com ela, como outras pessoas. Jéssica, vamos contar aqui para a gente, como foi que tudo isso aconteceu? Foi uma cliente minha, eu estava jantando, aí ela foi no meu Instagram, no direct, e pediu para me emprestar o e-mail, só para ela mandar um arquivo para mim. Aí eu, tá bom, inocente, peguei, emprestei, pronto, na mesma hora, resetou tudo, sumiu tudo no meu telefone, eu não tenho mais acesso a nada, e aí ela está pedindo dinheiro para os clientes, tá... Gente, eu não sei o que fazer, gente, por favor, não sigam nada, não comentem, não mandem nada para ninguém, porque só eu sei o que eu estou passando nesse momento, só eu sei. Como é que está lá no seu Instagram, Jéssica? Eu fui bloqueada, a menina já bloqueou para não ter acesso a nada, agora ela está usando o meu pessoal, gente, por favor, não respondam, não respondam, se ela pedir qualquer... Estão pedindo dinheiro, não dê, tá, não transfere, ela está pedindo transferência, não dê. Ela agiu no meu como o Glazer Oliveira, tá, então se ela entrou em contato com vocês, que acabou de entrar com outra cliente minha também, então, por favor, não respondam a ninguém. Por exemplo, essa pessoa está pedindo o que na hora lá? Pede dinheiro, dizendo que eu estou pedindo emprestado, transferência, e aí a pessoa pega e manda, e aí eu não sei mais o que fazer. Inclusive, agora há pouco você recebeu uma ligação de uma cliente sua, né? Que está lá no meu espaço, dizendo que essa pessoa entrou no Instagram dela, pedindo dinheiro para transferir, e ela também sumiu tudo dela, resetou o celular dela e tudo. Está só lamentável porque você tem algumas fotos do seu trabalho, né, do seu serviço de bronzeamento. Justamente por isso, a minha preocupação é a respeito a todas as clientes, né, porque neste momento, gente, eu não sei o que fazer, porque sumiu tudo do meu telefone. Então, qualquer coisa que acontecer, eu já estou tomando as medidas providências, já estou indo para a delegacia, e só me ajudem a divulgar o que está acontecendo comigo, só isso. Obrigada aqui a Jéssica, essa quadrilha que está agindo bastante aqui na cidade de Bacabal. Vamos conversar aqui agora com o Tenente Marconi, a equipe da Fussa Tática também está atendendo aqui essa ocorrência desse crime de estelionato. Tenente Marconi, um panorama geral aí dessa ocorrência que a sua guarnição recebeu. Isso serve para toda a população e todos os seus telespectadores terem cuidado com suas contas, com seus e-mails. Nós sabemos que existem vários grupos que estão agindo aqui na cidade, e um desses grupos aí conseguiu hackear através do e-mail a conta dessa jovem empresária. Então, eles agora estão se passando por ela, pedindo dinheiro. Todos não devem, aqui conhece essa jovem, não devem de forma alguma mandar dinheiro, ou então contra, sei lá, alguma situação, algum aplicativo, e terem cuidado com seus celulares, porque hoje nós já estamos na terceira ocorrência desse nível. Lamentavelmente, uma hora essa quadrilha vai cair, né, Tenente? Sem dúvida, já está sendo providenciado, até porque na nossa legislação já prevê, que ficou muito famoso aí essa clonagem de celular através de uma atriz famosa do nosso país, que inclusive até cedeu o nome para a lei. Existe a lei, tanto que a jovem já está procurando já agora a defesa, já está indo na delegacia, e provavelmente o setor de informática da polícia, que fica sediado na capital, já está atrás desse hacker. Qual é essa a lei mesmo, Tenente? Lei, vulgarmente colocado como Carolina Dicma. Em razão de uma vítima. Exatamente. Essa atriz teve seu celular invadido, clonado, da mesma forma dessa jovem, e foi criado na nossa legislação para a proteção de todos. Obrigado, Tenente Marconi. A equipe da Força Tática veio aqui até o Banco do Brasil, colheu maiores informações aqui na localidade, e para ajudar essa vítima aí dessa empresária, que inclusive já foi orientada pelos policiais militares aqui do 15º Batalhão. Você toma muito cuidado, não repasse nada para ninguém nas suas redes sociais, porque essa quadrilha de bandidos está agindo aqui em Bacabal e também em outras cidades. Aqui em Bacabal já teve várias vítimas, e essa vítima aqui já foi orientada pela equipe da Força Tática a ir até a 16ª Delegacia de Polícia Civil de Bacabal. Obrigado. Obrigado.